Fala galera do canal Brigando e Fazendinha, de volta com vocês aqui, moçada, mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, moçada, vamos tá pegando essa vaca aqui Essa vaca aqui ó, que tá parida E vamos tá levando ela pra fazenda, pra tá domando, ela pra tirar leite E também pessoal, vamos tá curando essa vaca aqui, que tá com chifre Chifre quebrado, brigando também Vocês vão ver, tá passando remédio dela aí E vai tá curando ela aí galera, tá bom? Então pequeno, você que tá vendo esse vídeo aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário Se você quer ver o nosso aqui no canal, não é inscrito E, vambora, vou pegar, né? Tá? Poxa vocês aqui nessa fazenda, como é que tá o pé dela aí ó, só de chifre De tá sendo brigando, ela tá toda arranhada Olha, como é que tá o nosso gado aí Essa vacada, essas vacas com o nome de chifre aqui ó Todas elas ela aí, fica brigando, fica se furando uma outra E acabou quebrando o chifre, porque ela é muito brava essa vaca aí E aí, ela tá brava assim, pra tá batendo nos outros, né? Ela não é brava pra gente, vocês não viram como ela é mansinha, ela é o que laça ela Mas pras outras vacas ela é brava Tá brigando aí Não tá curando o chifre dela aí Aí você deixa no comentário se você sabe que nós faz a remoção do chifre Se nós cura o chifre dela pra voltar ao normal Deixa eu fechar essa porteira aqui que tá caindo Tem que ajeitar, caiu de novo Fica aberto aí agora Então é isso aí galera, ficou o chifrezão dela aí ó Feio pra tudo Essas galinhas aí ó Olha essas galinhas Nosso cowboy que tá tudo equipado aí pra nós ir palida E aí Nossas outras galinhas que tão por aqui pelo curral Estão Mariscando aí as galinhas Que elas são uma raposa Nossa bezerrada aí galera Bezerrão até aumentando bastante aí ó A mãe do bezerro aí no portão Querem entrar Nossa cerca querendo entrar pra dentro Aí as nossas cabras que tão aqui ó Nossos porcos também tão aí ó Nossos porcos aí paridos Tem essa porca aqui que no oitãozinho tá parida Tem essas outras duas que vão parir E teve uma também pessoal Que pariu só um leitãozinho essa daí ó Só um leitãozinho ela pariu Então Olha Essas duas aí E essas outras duas ali Pra ali que vão pra ali Nosso boi que nós vamos botar pessoal Esse boi vai pra Pro abate Nós vamos tá matando esse boi aqui na fazenda E aí pra gente tá fazendo um churrasco dele aí ó Como é que é ele aí ó Tá tirando a cabeça dele pra tá botando De Prêmio e na fazenda aí ó Beleza Então é isso aí Bora pro pé E aí pessoal Essa pessoa que tá me ajudando aí no fundo No final da tela aí no fundo da tela É minha filha mais nova Tá me dando uma força aqui pra gente tá gravando o vídeo A minha filha mais nova Ana Me ajudando aqui Ela não teve aula aí Pedir que ela fosse me ajudar a gravar o vídeo aqui E aí já estamos lá de dentro aqui do cercado Nós estamos passando aqui O gado se afastando aí ó Vocês estão vendo aí Com medo né Passar ela aqui agora Já que nós tá passando ela na cerca aqui ó Passar ela aqui na cerca Passar ela aqui Vamos jogar o remédio nela aqui ó Jogamos aqui já o remédio azulzinho O remédio violeta E já jogamos também o remédio No chifre dela aí pra não dar bicho E aí agora nós estamos indo buscar a vaca Vamos laçar com o bezerro aqui também O bezerro ligeiro Correndo mas não Vamos laçar ele aqui ó Pegamos já o bezerro aqui Agora vamos trazer ele pra fora E aí pessoal nós vamos estar agora Marrando eles aqui pra estar tirando leite ó E é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário E se você quer o alô Deixe seu nome aí E nós vamos estar tirando leite dela no próximo vídeo E aí